Hello boys and girls, eu sou a Andressa Corneiro e este é o Superfãs. Hoje eu trago pra vocês um review sobre o terceiro episódio da 12ª temporada de Supernatural, A Fundição. E no final do vídeo você ainda vai ver uma prévia e ficar sabendo sobre alguns spoilers do quarto episódio. Então se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva no canal e não se esquece de deixar o like. E vamos pra vinheta! O episódio A Fundição começa com a morte de um casal, que foi tentar ajudar um bebê que estava chorando em uma casa abandonada. No bunker, Sam e Dean estavam tomando o café da manhã. E durante uma conversa eles falaram que quando a Mary estava viva, Jane e Fonda ainda usavam polainas. Ela era uma referência em exercícios físicos nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, aqui tá uma foto do que são polainas. Polaina é uma peça feita de lã que estava na moda na época. A Mary cortou o cabelo e eu achei bem legal essa mudança dela, ela ficou linda. É útil ao agradável, vai ajudar melhor nas caçadas e fica menos vulnerável. E foi a Mary que encontrou o caso desse episódio. E aí eles resolveram investigar. E no Impala, agora o Sam fica no banco de trás. O nosso alce perdeu a hierarquia no Impala. É muito bom. Artificio, meio que tímido. É assim que você sabe que está funcionando. E o Castiel está querendo resolver o problema da soltura do Lucifer. E ele resolve investigar por conta própria e ele entrevista uma das vítimas. Até que ele foi muito bem de agente. Ele só precisa mudar o nome de agente Beyoncé. Fora isso, fica tudo nota 10. E após a investigação, ele se depara com o Crowley. Ambos unem forças e eles vão atrás do Lucifer para dar um jeito nele. E descobrem que ele está andando junto com uma amiguinha groupie. Groupie é um termo em inglês que serve para caracterizar jovens moças que ficam andando atrás de astros do rock, pop e buscam algum envolvimento com ele. Enquanto isso, a ruína estava sendo forçada a curar a casca do Lucifer. E no final das contas, ela trolou ele em geral e acelerou a decomposição. E mandou a casca para o fundo do mar. Então, talvez a atuação do Rick Springfield pode acabar por aqui. E o Lucifer terá que ir para uma nova casca. Ou não. Supernatural tem um grande costume de sempre ter muitas referências nos episódios. Algumas delas são mais compreensíveis para o público norte-americano. Dean, Sam e Mary, quando eles começam a investigar no necrotério, eles utilizam nomes falsos. Agente Shirley Patrede e Agente Casey de Bonaduce. Esses nomes são referências de um seriado antigo dos anos 70. Chamado A Família Patrede. Onde tinham os personagens Shirley Patrede, David Cassidy e Danny Bonaduce. E eles vão na casa assombrada. E graças a Mary Winchester que eles conseguem resolver este mistério. E no final das contas, infelizmente, a dona Maria Winchester pede para ficar um tempo sozinha. Lembra um pouco a série The Flash. Quando o Barry consegue finalmente ficar com o pai dele. E quando ele sai da prisão, o pai dele dá no pé. Foi um pouco triste, porque o Sam e o Dean, eles estavam acostumando com a companhia da mãe deles. Eles estavam muito felizes. E de repente, eles recebem esse balde de água fria. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. E agora eu vou falar sobre a prévia do quarto episódio. Chama-se American Nightmare, que significa pesadelo americano. E pelo visto, vai ser mais um episódio filler. Sam e Dean, eles investigam um caso que leva a uma família devota. E eles vivem de maneira pouco convencional. Provavelmente, eles vão se disfarçar de padres e investigar uma igreja. E os Winchesters descobrem que os pais da família têm um enorme segredo. Que pode destruir todos eles. Que segredo será esse? Comente aqui embaixo o que você acha que pode ser esse enorme segredo. Enquanto isso, o Dean, ele luta para aceitar a mais recente decisão da Mary. Realmente, depois de 33 anos longe da mãe, é decepcionante reencontrar ela. E depois de pouco tempo, ela querer partir. A Mary poderia muito bem refletir no próprio bunker. Só que no fundo, até que dá para entender um pouco a Mary. Porque é tudo novo para ela. Ela não sabe mexer nem no computador. É tudo diferente. Ela não se sente inclusa. E foi tão chato isso, que o Dean nem abraçou a Mary. Ele nem se despediu dela. Ela só abraçou o Sam. E se você quer comprar produtos de Supernatural, é só acessar a nossa loja virtual. www.lojasuperfans.com.br E se você ainda não assistiu esse episódio, o link para você assistir ele online ou baixar vai estar aqui na descrição. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe. Já dá um like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Assista aos vídeos anteriores clicando nos cards aqui em cima. E seja uma pessoa legal e feliz. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos hunters. Um beijo. Até um próximo vídeo. E que o Chuck abençoe todos vocês. Tchau!